Caixinha do fone bluetooth não carrega. Pessoal, olha só, desde quando eu comprei essa caixinha aqui, que ela só carrega, tá? O fone de ouvido quando tá na tomada. Por exemplo, se eu conectar aqui, ó, vou conectar aqui atrás, tá? Ele só carrega, gente, só se eu conectar aqui, tá? Aí eu conecto aqui, ele fica 100%, praticamente, porque eu carreguei a noite toda, praticamente, e ele tá 100%. Mas, eu só tenho um fone porque o outro eu perdi, tá bom, gente? Aí, se eu tirar aqui, ó, vou tirar aqui, aí ele para de carregar, entendeu? Só carrega se tiver conectado na tomada. Então, a gente vai ver o que que tá acontecendo. O que acontece? Aqui, ó, nesse aqui, vocês podem ver que não tem nada a ver. Eu vou conectar, ó, esse fone branco, a cor do fone não tem nada a ver, ó. Eu conectei aqui, ele vai carregar normalmente, tá? E aí, se eu pegar esse aqui também, conecto isso aqui, ele carrega de boa, tranquilamente. O certo é acender essa luzinha aqui pra gente poder ver que tá carregando, né? Ó, aqui até fica essas luzinhas aqui dizendo que tá carregando, mas aqui, independente de qualquer coisa, eu coloco aqui, não adianta, entendeu? Eu deixo carregada a noite toda, mas não, não carrega. Assim, não. Então, você não pode levar pra qualquer lugar porque só funciona na tomada, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, nessa caixinha aqui, eu coloquei uma bateria que eu já tinha trocado, uma bateria, porque aqui tava com um problema, antes eu nem lembro qual era, e eu coloquei uma bateria aqui, entendeu? Nessa caixinha aqui. Então, a gente vai tirar essa bateria que eu troquei, é assim mesmo, tá, gente? Faz esse barulho, mas não tá quebrando, não. Ó, a gente vai tirar essa bateria que eu soldei aqui em cima, tá? Tem até um vídeo aqui que eu mostro como soldar essa bateria. Eu vou tirar daqui e vou fazer o teste dessa bateria nessa caixinha aqui pra gente ver se o problema tá nela. Pra tirar, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai enfiando aqui pelos lados. Por aqui quase não dá, né? Até que dá, ó. Vai forçando aqui, ó. Ih, saiu bem facinho. Tá ótimo. Ó, tiramos aqui. Lembrando que essa bateria aqui, gente, eu comprei ela por... A mesma bateria, agora que eu tô vendo, que é a mesma bateria que tem aqui original, é a mesma bateria que eu comprei por seis reais e pouco, tá? Baratérrimo. Vou deixar o link pra vocês aqui. Eu mesma que soldei, porque eu troquei a bateria que tava aqui, nesse aqui que tava falhando. Tem até um vídeo aqui que eu deixei aqui, vocês podem ver depois, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui primeiro? Primeiro a gente pode ver se não é problema de mau contato aqui, né? Não sei, vai que é mau contato. Então a gente pode dar essa verificada apertando aqui, né? Mas pelo jeito não é, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar mesmo essa capinha daqui, tá? Esse aqui é o original. Ih! Ó. Não tem erro, tá, gente? Essa bateria é super barata, a gente compra baratinho. Eu vou fazer o seguinte. Ó, ela só é encostada aqui, ó. Ela só é... É uma fitinha que você pode desconectar ela, tá, gente? Calma aí. Vamos lá. Ah, eu esqueci até de mostrar pra vocês qual era o volt da bateria, gente. Mas é a mesma voltagem, calma aí. Até esqueci de mostrar a voltagem. Vamos voltar tudo isso aqui. A vontade de sair rasgando tudo é... Tão grande. Calma aí. Pronto. Vamos ver se deu. Ah, dá pra vocês verem. Tá ótimo, ó. É 3.7 volts, tá? A bateria. E aqui, ó. É... 2.000 horas, não sei. Aí vai até 4.2, tá, volts, ó. É a mesma bateria dessa daqui que eu comprei por 6 reais e pouco, ó. É a mesma, praticamente a mesma coisa, tá bom, gente? Não dá muita diferença, não, tá? É a mesma coisa. Pode comprar sem medo, tá? Que vai funcionar. Ó. Aí a gente tira aqui. Pronto. Aqui a gente também vai tirar essa capinha aqui. E a gente vai levantar aqui. Deixa eu ver. Eu sempre acho que é o que pode ser algum mau contato, tá? Mas nunca é. Nunca é mau contato. Eu queria até soldar aqui de novo pra ver se... Tá vendo que já soltamos, né? Vamos levantar aqui também. Vamos levantar com jeitinho. Que é pra... Sempre eu acho esse lado aqui mais duro. Então, a gente pega uma faquinha e vai levantando com jeito assim. Pra gente não estragar tudo. Ó. Pronto. Tirando. Tudo amassado. Tudo ruim, mas tiramos. Tá. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa bateria daqui. Tá. Eu vou tirar essa daqui que eu sei que tá funcionando. E vamos colar naquela ali, tá? Eu acho que eu acho que eu devia passar uma soldinha aqui. Calma aí. Não tem prática, tá, gente? Pra soldar. Eu acho que eu devia até estar fazendo melhor o negócio aqui. Mas... Mas... É isso aí. A gente esquentando aqui. Ó. A gente esquentando aqui e puxando, ó. Ele vai sair. Pronto. Saiu. Tiramos. Vamos tirar daqui. É porque aqui, na verdade... Pronto. Pronto. Soltamos. Aqui, na verdade, é o que eu tinha soldado aqui, tá, gente? Que, na verdade, a bateria vem com essa daqui, tá? Aí aqui, sempre o vermelho. O vermelho é o positivo e o preto é o negativo, tá? Aí a gente vai pegar aqui. Não tem experiência com solda, tá, gente? Vocês sabem muito bem disso. Eu faço aqui... É... Só mesmo pra ensinar o... Porque aqui eu não jogo minhas coisas fora, sabe? Eu mesma tento consertar. Porque senão um fone desse, eu tinha que jogar fora, né? Porque 50 reais um fone desse, então... A gente teria que jogar fora. E aqui, eu não jogo fora. O certo é a gente esquentar aqui em cima primeiro pra depois colar, entendeu, gente? Porque senão solta assim, ó, tá vendo? Ó, a gente tem que esquentar. Vamos lá. Vamos botar uma soldinha aqui, ó. Não tenha medo, tá, gente? A gente consegue. A gente consegue. Ó, vamos esquentar aqui assim. E a gente, quando esquentar, a gente vai... Pronto, assim. Opa, tá... Queimou. Queimou, gente, queimou. Ai, nossa senhora. Espirrou. Espirrou uma soldinha aqui. Vamos lá. Vamos esquentar aqui. Ó. Vamos lá. Vamos esquentar. Aqui tem que derreter. O ruim, gente, é que eu não tenho... Como é que se fala? Ó. Tem que derreter. Eu não tenho... Eu não tenho... Agora a gente pode soltar. Pronto. Vai, vai, vai. Fica. Fica, filhão. Fica. Ficou. Pronto. Eu não tenho um suporte, entendeu, gente? Então, pra mim, é complicado soldar assim, entendeu? Mas tudo bem. Sou meio estabanadinha, mas a gente consegue. Ó. Vamos botar mais um pouco aqui. Vamos lá. Tacar a solda. Não tem problema. Vamos lá. Vamos esquentar aqui. Que tem que esquentar, tá, gente? Que tem que derreter aqui. Opa! Alguém já acendeu ali, hein? Vamos lá. Fica aí, filhão. Oi. Fica. Tá vendo como é que eu não tenho prática, ó? Ai, ai. Fica, fica, fica. Fica aí, gato. Não quer ficar, não. Ai, ai. É complicado pra mim. Mas tudo bem. A gente consegue. Vamos, vamos, vamos. Ui, tô quase botando a mão no negócio. Caraca, é muito difícil assim, gente. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ah, melhorou. Pra que ficar sofrendo assim, né? Pra quê? Olha o bololô que tá aqui, gente. Olha o bololô que tá aqui. Isso é porque eu não sei soldar, né? Ó, vamos colocar um pouco mais de suor. Calma aí. Tô até queimando a outra caixinha ali. Meu Deus, não tem ninguém enrolado aqui, não, hein? Não tem ninguém enrolada. Ó. Calma aí, gente. O programa ao vivo é assim mesmo. Pra vocês verem que eu passo. Vamos lá. Ó. Calma aí. Deixa eu até puxar um pouquinho aqui mais no zoom. Pra vocês verem. Calma aí. Deixa eu ver. Aqui, gente. Ó. Vamos colocar um pouco mais. O outro foi tão fácil de fazer, mas esse aqui tá me dando uma canseira. Vai. Fica aí. Fica aí, filhão. Vai. Pronto. Ficou, 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 ficou. Aê. Conseguimos. Tá vendo? Nós somos um arraso. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que tá a nossa belezura aqui. Ó. Vamos tirar aqui. Tá. Não tá aparecendo nada. Tá. Mas a gente tem que carregar. Vamos botar pra carregar pra ver. Porque na hora que de soldar tava aparecendo, né? Agora aqui. Vou botar aqui pra carregar. Ô. Olha quem apareceu. Que coisa que ninguém que tava vendo antes. Olha, gente. Olha que incrível. Agora tá um pouco quente aqui, né? Mas a gente vai esperar esfriar a bateria, né? Porque como eu tava esquentando ali pra botar a solda. Mas isso aqui não aparecia antes não, viu, gente? Você lembra que eu coloquei o fone? Coloquei o fone aqui de ouvido e não aparecia nada? Então, agora sim tá carregando. Porque aqui, as luzinhas aqui, ó. Tá acesa. Mas vamos tirar aqui pra ver se vai permanecer. Porque não adianta nada ficar assim. Sem. Ô. Que isso, gente? Conseguimos consertar nosso fone de ouvido? Arrasamos. Arrasamos. Agora aqui, já ia colocando ali de tanta emoção. Sem colocar conector nem nada. Mas calma aí. Calma aí, gente. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu voltar aqui. Gente, uma simples troca de bateria. Voltou a funcionar o nosso fone. Tá vendo? Agora, que incrível. Porque me mandaram... A bateria já gasta, gente. Aí é brincadeira, né? Porque eu chego aqui já ruim. Entendeu? Nunca funcionou. Nunca funcionou. Sempre foi sempre conectado na tomada. Então, é brincadeira, né? Mas olha só. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa caixinha aqui. Bonitinha. Isso aqui, gente. É pra bateria não ficar sambando aí dentro, tá? Vamos dar uma amassadinha aqui, ó. Amassadinha aqui dos lados. Pronto. Vamos colocar aqui. E vamos colocar... Gente, lembrando. O vermelho, o fio vermelho é aqui nesse maisinho, tá? Tá vendo? Que aqui tem um sinal de mais. E o fio preto é aqui no sinal de menos. Aqui, ó. Tá vendo? Sinalzinho de menos, tá? Aí a gente vai colocar aqui. Esse bololô de volta. Ó. Vamos aqui. Com cuidado, pra gente não soltar a nossa solda que a gente fez. Tá vendo que o negócio já caiu todo torto aqui. Meu Deus. Na hora de colocar, que é o mais fácil, eu não consigo. Pronto. Conseguimos. Tá vendo? Foi. Agora a gente vai pegar, botar na posição certa, que é aqui que é pra carregar, tá? Ah, lembrando, não encaixem antes de colocar isso aqui, porque depois é horrível pra colocar. Então, vamos encaixar direitinho antes de abaixar, tá? Coloquem assim, tá? E aí vocês abaixem. Ó, vão encaixando com jeitinho. E agora, pode ir, tá? Vamos ver se aqui tá tudo certo. Pronto. Foi. Vamos aqui. Tá certinho. Beleza, gente. Ó. Beleza? Ótimo. Funcionando. Perfeitamente. Tá? Fone de ouvido carregando. E a caixinha case que não estava funcionando, que não estava carregando, voltou a funcionar. Vamos botar aí. Aí, ó. Tá vendo? Prova real, prova aí de que realmente tá funcionando, tá? Vou deixar o link na descrição da bateria pra quem quiser adquirir uma, tá? Ferro de solda também. Minha amiga, sempre é bom ter um ferro de solda em casa, tá? É barato. Você compra o quentezinho e deixa aí na sua casa. Porque não é só um fone de ouvido que você vai consertar. Pode ter outras coisinhas também, que são simples de consertar, que com ferro de solda a gente consegue. Por exemplo, aqui, ó. Que a gente conseguiu consertar fácil, fácil, o nosso fone de ouvido, tá? Eu espero que vocês deixem um joinha pra mim, porque eu acho que eu mereço, né? Senão vocês iam jogar fora a caixinha do fone de ouvido de vocês, a caixinha case, né? Então, deixa um joinha pra mim, vai, porque eu acho que eu mereço. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!